Fala, galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, se salvar, bem-vinda, Bela Rio Fera. Galerinha, já curte, curte muito, então eu quero chuva de like, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative a notificação pra receber todos os vídeos que eu tô postando. Galerinha, hoje é um vídeo, tenho certeza que vocês vão mostrar muito, que eu já fiz vários outros vídeos desse estilo aqui no canal, tá? Que eu faço um dia da dieta das famosas, já fiz da Kim Kardashian, já fiz da Kelly Kee, já fiz da Adele E hoje eu vou fazer da Beyoncé, tá? Dessa mulher maravilhosa, cantora, atriz, modelo, tudo, mãe, esposa, tudo. A Beyoncé, ela tem 39 anos, tá, galera? Tem 1,70 de altura, então assim, a dieta dela com certeza vai ser bem diferente da que eu vou fazer aqui, mas eu vou tentar aproximar ao máximo, tá bom? Hoje a dieta que a gente vai seguir dela é a dieta que ela fez pra emagrecer pro Coachella, tá? Ela fez uma dieta aí de 22 dias, tá? Só comendo comida vegetal, chama Diet Vegan. Ela fez praticamente uma dieta vegana, né? Os macronutrientes da proteína que ela comia eram praticamente só dos legumes vegetais. Essa dieta dos 22 dias, né? Só comendo comida vegana, é uma dieta restritiva de certa forma, porque ela corta carboidratos praticamente quase tudo, ela corta pão, corta industrializados, bebida, açúcar, tudo, tudo, tudo. Essa dieta é basicamente só comida vegetal. Vocês vão me acompanhar na rotina também e a dieta dela ao dia a dia. Basicamente são 3 refeições por dia, tá? E alguma fruta, alguma coisa assim. Então, 4 refeições, beleza? Querendo ou não, é uma dieta mais limpa, melhora a energia, melhora o humor, melhora o sono. Mas, querendo ou não, como toda dieta restritiva, ela tem seus poréns também. Então, lembrando aqui, galera, recado importante, nada de seguir esse vídeo, tá? Nada tipo, ah, vou fazer também. Não, eu estou fazendo aqui um exemplo, tá? Tanto que ela fez essa dieta por 22 dias, eu não vou fazer por 22 dias, tá? Eu vou fazer um dia só, só por experimento também. Vamos ver aí como que vai ser. Se eu vou sentir fraqueza durante dias, se meu organismo vai sentir muita falta do carboidrato, das proteínas. Mas, basicamente, a dieta é assim, 80% carboidrato, 10% gordura e 10% proteína. Então, é muito pouco de proteína que eu não estou acostumada, né? Na minha dieta atual, eu tô comendo 137 de macro de proteína, 50 de gordura, 100 de carboidrato. Então, assim, eu acho que eu vou fazer falta. Mas, vamos ver, vamos ver aí como vai ser durante o dia. Qualquer dieta, né, como essa, tem que ter muita hidratação, muita água. Pelo menos ela faz 30 minutos de exercício por dia e ela também vai na academia. Mas, hoje, a gente não vai seguir o treino dela, tá? Eu vou continuar fazendo o meu treino, mas a dieta a gente vai seguir tudo dela, beleza? Então, é isso. Então, bora pro vídeo. Bom dia, bom dia, galerinha. Falei acordando aqui. Pode que hoje o dia tá longo. Já vou acordar aqui. Você vai acompanhar toda a minha rotina. Ela sozinha. Vamos começar aqui. Primeiro, começa a cama. Prontinho. Seis e meia da manhã, galera. Ainda tô meio assim, com soninho. Agora eu vou escovar dente, lavar o rostinho. Fazer um alongamento e treinar o LPF. Vamos pesar agora no dia, pra gente ver também quanto a gente tá. Depois, trocar de roupa. Já vou tomar algo termogênico agora. Pra ele ir fazendo efeito, porque daqui 30 minutos, mais ou menos, a gente desce lá pro card, beleza? Eu vou contar mais ou menos o meu físico. Vocês querem ter uma noção. Dia junto, já fica mais magrinha, né? E aqui também vai ser mais fácil de treinar a técnica do LPF. Aqui, ó, diminuiu muito a minha gordura abdominal. Vai ter que terminar de queimar aqui. Mas antes não tava nem saindo isso aqui, ó. O shortinho pra cima, tá até muito esforçadinho. Tutu! Então, vamos pesar aqui. Pesar assim o telefone, igual o telefone. Pra gente ver, com o telefone. 59.5, sem telefone. Pensei sem telefone, dá a mesma coisa. Então, não interferiu, né? Sem interferir, eu falei muito pouquinho que nem contou. Vou molhar minhas plantinhas. Oi, lindinhas. Hoje, quem precisa ser molhada é só você, né? Então tá. Dá tchauzinho aqui pros seguidores. Dá tchau! Ai, essa aqui é a novinha que eu ganhei da Carla. Amei. Eu falo com minhas plantinhas, galera. Tem que cuidar das plantinhas. Tchau! 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 Tchau, tchau. Ainda não sei soltar direito o ar, nem pegar o ar, mas a gente vai melhorando. E eu acho que é assim, enche o pulmão de ar. E soltar pela boca, não pelo nariz, já fiz errado. Enche o pulmão de ar, solta pela boca devagarinho, depois suba pra dentro. Vou usar a perna com o apoio, que eu acho que vai ficar melhor também. Esse é difícil, mas eu acho que é assim mesmo. Por enquanto ainda não dá pra ver muito afundando, também porque eu tô com o arco de gordura um pouco mais alto. E também porque eu não treinei ainda muito, mas cada vez que eu vou treinando aqui vai afundar mais. Agora eu vou fazer a técnica sentada. Eu quero treinar os dois. E galera, é muito importante você procurar alguém que saiba fazer, tá? Porque eu não sei fazer não, eu tô aprendendo agora. Então não baseio o arco de gordura, não. O arco de gordura é pra ajudar a diminuir a dilatação abdominal, ajudar um pouco a afinar a cintura. E melhorar várias coisas lá dentro também do intestino e tudo, dentro do organismo. Vamos fazer a técnica sentada e ver se eu consigo. Parece que ela é mais fácil. Cansa, dói. Na hora de soltar o ar eu ainda tô afogando. É mesmo uma sensação de afogar mesmo. Eu preciso melhorar ainda. Eu acho que é mais controlar a respiração. É treinar todos os dias. Todos os dias. Por hoje deu de LPS. Agora eu vou trocar aqui de roupa, encher o cabelo e fazer o cardio, bora. Galera, antes de fazer o cardio também, eu tô usando esse gelzinho aqui, ó. Da Oficial Pharma, que é o gel anti-celulite. Me ajudando muito a tirar a celulite da pele. Claro, se você não fizer dieta, alimentar corretamente, comer nutrientes bons pro seu organismo, beber muita água, academia, o gel não vai adiantar de nada, tá? O gel mesmo é pra filiar. Tem um aspecto mais melhor da pele, ajudar a flucidez, anuir um pouco a celulite. Mas sozinho ele não faz milagre. Então você tem que ter dieta, alimentação e uma boa rotina de exercício, beleza? Então, ó, tô passando aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Com o celulite. Tô tendo celulite assim, ó. Quando aperta, assim, tá vendo? Aí já diminuiu muito. Diminuiu muito. Continua passando e é isso aí, bora. Estelulite aqui no prédio. A minha lábora é estelulitada. E eu faço em nível 6, um óleo de... Um óleo. Gente, tô quase acabando aqui o card, ó. Não me engano. Falta ainda 4 minutos finais. Então, bora. Gente, cabei aqui. Eu vou te fazer o card agora. Sobre os aeróbicos, eu tô fazendo 2 cards por dia, né? Um em jejum, que eu faço 1 hora e o outro depois eu trego em 45 minutos. Agora eu vou tomar um pão, tomar um café preto. Pode fazer assim. Eu acho que tem muita coisa a gente pra fazer. Olha, gente. Eu ia pintar ontem, só que eu tava muito cansada. Mas tinha deixado as coisas aqui, né? Tô usando esse copo aqui de plástico do Vitor do 1 milhão. Vou usar como pra limpar o pincel aqui, né? E pra molhar, que é tinta acrílica, precisa de água. Por enquanto, eu só tenho essas tintinhas aqui, essas tonalidades. Essas aqui, eu vou ter que fazer as misturas, né? Pra dar outras tonalidades. E por enquanto, só tenho essa telinha também. Mas pincel aqui. Meus pais já me deram aqui ontem. Mas esses 3, ó. E eu tenho que fazer um quadrinho. Eu quero fazer um quadrinho. Dá tempo eu fazer hoje ou amanhã. Tentar fazer hoje. E vou tentar mostrar pra vocês nesse vlog um pouquinho também. Se eu já começar a fazer alguma coisa. Tenho que comprar agora um avental pra mim. E uma maletinha pra guardar as coisas. Um cavalete, meus pais vão me dar. Um cavalete de mesa. Que aí dá pra eu pintar aqui tranquilo. Se essa era a desculpa, não vai ter mais, né? Então, bora. Bom, gente. Banho de tomada. Demos um jeito aqui na cara. O cafezinho aqui, ó. Prontinho. Agora são 9 horas. Vou sentar aqui no meu escritório. Gente, eu preciso de um. Dar dinheiro pra comprar um guarda-roupa. Porque não tá dando essa bagunça, não. Se minha sogra não tá aguentando, imagina aí. Enfim. Vamos trabalhar aqui no cardinho. Um cardinho bom. Ver tudo da loja. Ver como tá aqui as coisas do canal. Responder e-mail e tudo. Bora. Galera, tô indo treinar agora, tá? Vou gravar um pouquinho do treino pra vocês, mas não vou gravar muito bom porque eu vou ficar mais focado hoje nos exercícios. E vou gravar mais a dieta da alimentação pra vocês, beleza? Gente, eu acabo de treinar agora. Tô aqui pingando, treino pesado. Foi posterior e quadríceps. Eu não gravei nada pra vocês porque eu tava muito focada nos exercícios. Mas depois eu vou trazer um videozinho pra vocês, tá? Só de treino também. Que aí também fica mais específico e eu consigo também passar mais informações pra vocês. Não vou fazer o carne também agora, que seria pós-treino. porque eu tô ainda sem comer direito. Então eu vou almoçar, fazer uma alimentação melhor e uma hora depois do almoço eu faço o outro card, beleza? Então bora. Bom, gente, agora é meio dia e meio. Vou fazer aqui umas coisas da loja, trabalhar um tiquinho. Editar um vídeo aqui pra vocês também. E daqui a pouco eu paro, dou uma pausa pra fazer o almoço e a gente comer. Parar lá pra uma hora, uma hora e meia. Fazer aqui umas coisinhas e bora. Gente, agora é 1h40 mais ou menos. Acabei de fazer aqui um espaguete de cenoura e abobrinha. Então eu optei por fazer isso e fiz só um molhinho aqui pra ele não ficar seca e coloquei um pouquinho de orégano. Vou comer aqui agora junto com a minha coquinha zero. Não sei se é bioseiro tomar coca zero, mas vou tomar porque é zero colorias, né? E eu gosto de tomar pelo menos alguma coisinha durante o almoço. Vamos ver aí como que vai ser durante o dia. Como vai ser essa dieta vegana. Agora eu vou comer e é isso. Gente, agora que eu fiz aqui minha receita. Perfeição, né? Vou tomar agora minhas suplementações. Porque eu não queria tomar de estômago vazio, certo? Vou tomar multivitamínico. Esse multivitamínico aqui que eu tomo é da Growth, tá? Vou tomar um picolinato de cromo. Esse aqui é o Ultra, tá? Ele é bem mais cabuloso do que o outro. Tem 210 miligramas de picolinato de cromo. Aí eu tomo aqui um complexo de enzimas digestivas da Oficial Farma e um complexo probiótico. Que ajuda aí no intestino. Esse kitzinho sempre depois do almoço. Esse aqui geralmente eu tomo qualquer hora do dia, beleza? E o tomate também, ó. Vitamina C. Vou deixar pra tomar creatina mais pra noite junto com o Whey. Que eu prefiro fazer essa mistura que eu gravei na cabeça assim e não esqueço. Lembrando que tanto na Growth, tanto na Oficial. Vocês têm cuponzinho de desconto. Cuponzinho de desconto. Ajuda aqui o canal a crescer cada vez mais com o apoio de vocês. Além de dar um descontinho bacana pra vocês, beleza? Eu vou resolver algumas paradas ali. Editar um vídeo que eu tô pra editar. Resolver umas coisas da Barato. Suplementos também que eu tenho que resolver. Mais tarde eu volto aqui pra uma outra refeição, beleza? Galera, eu tô fazendo aqui meu segundo carne do dia. Agora tem 5 minutos, tá? Quando eu subir eu vou comer uma maçã, depois tomar um banho, banho gostoso e vou pintar um pouquinho. Depois fazer a outra refeição. Fazer outra refeição e ainda tem que fazer a outra. Acabei atrasando as refeições, mas bora, tem que fazer 3 refeições com vegetais e legumes. Nossa senhora aqui. Mindo. Mortinha. Carne concluída. Olha galera, importantíssimo aí. Muita hidratação, não se esqueça. Já tô bebendo aqui, deve ser o quarto, quinto copo desse por dia. Do dia, além da coquetelera lá na academia, que eu devo ter tomado mais 1,5 litro, 2 litros. E agora essa maçãzinha, pesei ali, tá dando 100 graminhas. Então, bora. Mas já falta igual o da Beyoncé. Agora tomar um banho, porque 2 caixas por dia não dá pra não tomar banho. Tem que tomar. Então já fica chatinga e suor. E agora, depois do banho, que eu vou conseguir descansar um pouquinho minha cabeça, e vou pintar um pouquinho. Comecei a pintar aqui um quadrinho. Vamos ver o que vai sair. Um amistrata aqui. Faz mais de um ano, mais ou menos, que eu não pinto. Depois eu mostro o resultado pra vocês, hein. Gente, é agora 7h40 aqui. Eu vou parar um pouquinho, que eu tava pintando. Vou parar aqui um pouquinho. E vou comer, porque já são 7h40. E eu já falei que é 7h40, não de vez. E se eu não comer agora, eu não vou conseguir fazer a última refeição. Porque ainda tem uma última refeição. E eu fiz ali, ó, uma abobrinha. Vou mostrar pra vocês. Eu começo a abobrinha agora, um pouquinho de coca. E a última refeição eu deixo pra fazer lá pra 10h, 11h da noite, beleza? Aproveitar que o Vitor volta de viagem hoje. Graças a Deus, eu já tava morrendo de saudade. E é bom que a gente faz uma refeição junto. Eu adoro, tipo, sentar e a gente comer junto. Trocar uma ideia. Ou assistir alguma coisa. Então, vou comer aqui agora. Eu vou comer aqui no sofá, porque eu vou assistir, ó, meu YouTube favorito. Vitor Lely. Isso mesmo. Mas tem que ser do começo, né, galera? Minha programação favorita, quando o Vitor não tá aqui. Pedrada, hein, cara? Então, bora comer aqui. Refeiçãozinha. Enquanto assiste o vídeozinho do Benzinho. Gente, até agora tá sendo até bem tranquilo. Essa dieta, porque, querendo, não dá pra comer uma grande quantidade de legumes, verduras, frutas nem tanto. Mas, mesmo assim, eu tô bastante saciada, porque eu tô acostumada, né, a fazer jejum por muito tempo. Então, eu não tô sentindo fome. Tô hidratando bastante, tomando refri também, pra ajudar. Fome, eu não tô sentindo, graças a Deus. Mas, querendo ou não, essa é uma dieta restritiva, né? Não é uma dieta que daria pra manter por muito tempo, né? Porque ela falta muito nutrientes também. Ela é uma estratégia pra dar um choque aí no metabolismo e dar um boom mesmo, assim, na pessoa. Porque, querendo ou não, quem é vegano, não pode comer só isso, né? Porque não é saudável pro organismo. Querendo ou não, fica faltando muito nutrientes bons, né? Querendo ou não, tem muita fibra, tem muito alimento natural, que é ótimo pro organismo. Mas, fica faltando, né, outros nutrientes também. Por exemplo, gordura boa, proteína, até mesmo carboidratos. Então, assim, ao meu ver, essa é uma dieta mesmo só pra dar um choque no metabolismo. Quem é vegano, não dá pra seguir uma dieta só nisso, sabe? Tem que se alimentar um pouco melhor também. Mas, em questão de fome, eu não tô sentindo, tá bem tranquilo. E ainda tem a última refeição, tá? A última refeição que eu vou fazer aí por volta das 10 horas, 11 horas da noite. Porque eu tô bem tranquilinha, não tô com fome, tô bem de boa. Daqui a pouco eu volto com vocês pra gente fazer essa última refeição. E me despedir, mostrar cada refeição, quanto que teve de macro pra vocês. E não posso esquecer do peso, hein, que eu às vezes esqueço. É uma dieta, né, que a Beyoncé fez lá pra emagrecer, após ter os filhos dela. Ela engordou muito, então, assim... Mas ela não engordou, tipo assim, nossa, que mulher gorda. Não, ela queria mais secar, né? Ela tinha massa magra, gordura localizada em outras partes do corpo, sem dizer, barriga. Então, assim, ela queria chegar mais fininha no show, né, e tudo. Então, ela fez essa estratégia aí pra dar um choque mesmo no metabolismo dela. E conseguir emagrecer aí rapidamente. Que é uma estratégia que eu não indico muito, porque não é duradouro, né? Você não consegue manter uma dieta assim por muito tempo. Então, assim, eu tenho certeza que pra ela, esses 22 dias, ela tava contando nos dedos pra acabar. Como é um vídeo, né, eu tô fazendo aqui só um dia pra mostrar pra vocês o que é que o meu corpo tá sentindo, o que é que eu tô fazendo. Vamos continuar aí. Bom, galera, eu vou fazer aqui minha última refeição agora. Vitor já chegou, foi tomar um banhozinho. Comer aqui, que eu já tô bem cansadinha também. Essa última refeição, a saladinho, né? Essa aqui eu acho que vai ser a mais boa, que é a mais leve, né? Agora chegando no finalzinho escrovisível. Cheguei, velho. Tô com saudade? Tá, mas eu já tô acabando de tomar um banhozinho, né? Porque não vai dormir fedendo não. Não pode, né? Ah, não, eu tomei banho. Ah, tá, achei que você ia tomar banho. Não, eu vou tirar paquiagem agora. Tá, 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 tá. Tomei uns três banhos. Tomei uns três banhos por quê? Porque no carro eu tô sono demais. A gente tá muito fedendo. Eu não fedo muito, não. É, por quê? Na verdade, você não fede nada, cara. Você é muito cheirosa. Não, mas você tá mentindo. Eu tô falando a verdade. Até depois do treino eu te acho cheirosa. Eu não. Depois do treino é uma tristeza. Gostou? Eu acho que a gente tá bem. Essa foi a refeição mais fácil. Eu acho que eu podia ter feito três dessas. Que isso tenha sido melhor. Provavelmente ela deve fazer uma coisa mais leve. Mas, como eu falei, tipo assim, essa não é uma dieta sustentável. Ainda mais que uma pessoa que é alta, né? Ela tem uns 70 de altura. E eu tenho uns 58. Se já é pouca caloria pra gente, não imagina pra ela. Então foi, tipo assim, uma dieta bem restritiva mesmo. Que ela fez no desespero ali pra emagrecer rápido. Pra ir pro show. Então, tipo assim. Só que eu vou deixar claro que não deve ser essa dieta dela no dia a dia normal. Não, não precisa não. Porque ela tem um corpo muito bom. Muito bacana. Mas ali ela teve que fazer aquele choque no metabolismo dela. Pra destabilizar ali. E ela conseguir perder o peso rápido. Exatamente. Lembrando que esse peso normalmente vai dar uma noção nova. Como você falou isso no vídeo. Fala. Você tá cabulando, hein? Você tá cabulando. Você tá cabulando. Você tá cabulando. Você tá cabulando. Então é isso, galera. Amanhã de manhã vou mostrar também o peso. Como que tá. Pra ver aí a diferença. Mas acho que não vai dar muito. Se der, vai manter. É isso. Bom, gente. Hoje é o outro dia de manhã. Agora vamos lá pro peso. Embora eu ache que não vai mudar muito. Eu ia fazer igual ontem. Pesando com o celular mesmo. 59,7. E aí, galera. Aumentou 2 gramas. 2 gramas ou 20 gramas? 20 gramas, né? Ah, 20 gramas. 2 gramas. Eu ia falar que é isso, né? Por que será que aumentou sem que foi uma dieta menos cagônica? Ah, velho. Isso aí, na verdade. Talvez é porque eu não caguei, né? É, então. Exatamente. Isso que eu ia falar. Tem uma explicação. Talvez você não cagou. Talvez você não cagou. É sacanagem. Talvez você não fez o número 2. Talvez você não fez o número 1. Talvez porque você não suou tanto. De noite, por exemplo, eu fico muito suado. Eu perco mais peso. Entendeu? Sim. Tem muitos fatores aí que podem influenciar. Então, assim, por isso que medir o peso, na verdade, de um dia pro outro, na verdade, não vai dar tanta diferença, assim. Mesmo se você tivesse comido mais, era capaz de você estar com um peso bem parecido com esse. Sim. Mas só pra gente ter uma noção também. E a galera sempre pede também pra ver como que tá. Então é isso, galera. Igual eu falei antes, é uma dieta que eu acho que, como qualquer outra dieta restritiva, eu acho que não é legal pra gente manter por muito tempo, porque a gente não vai conseguir manter uma constância, né? Além de não ser tão saudável. Não ser saudável, né? Deixar de ingerir tantos alimentos bons aí no nosso organismo. Mas é isso. Foi uma experiência legal. Ser vegano por um dia. Tá bom. Vou dar tchau. Tchau. Tchau, galera. Já deixa o like, se inscreve no canal e ative aí o sininho pra receber todos os vídeos do canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.